Eu amo a vida! Começamos com a notícia de Alexander Bá, que está a lidar com a realidade das opções de Roger Schmidt devido à lesão. Mas mesmo assim está a agitar o mercado de transferências. O internacional dinamarquês do Benfica está a ser apontado esta sexta-feira ao Barcelona, clube que procura um jogador capaz de assumir a posição de lateral-direito na equipa de Xavi Hernandes. Se não queres perder nenhuma notícia do Benfica em primeira mão, é importante subscreveres este canal agora, pois estamos sempre atentos às últimas notícias dos encarnados e ficarás sempre atualizado. A notícia ganhou amplo destaque na imprensa dinamarquesa e rapidamente se espalhou por toda a Espanha, com o Diário Esporta destacar a importância de Bá no Benfica e os números acumulados pelo jogador até ao momento na luz. Um golo e César assistências em 39 jogos realizados em 2027. Agora, é importante saber qual é a tua opinião sobre esta notícia. Coloca nos comentários, pois é muito importante para o nosso Benfica. Fica atento, pois atualizaremos a qualquer momento sobre as últimas notícias do Benfica. Clica já no vídeo na dos vídeos que está na sua tela e veja as últimas novidades do clube. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.